no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do Sr. Alain Dalla Paula Torres, assessor de planejamento e gestão da Câmara Municipal de Muriaé, publicada no Diário do Legislativo de 28 de fevereiro de 2019, encaminhando a apresentação nº 001-2019, de autoria da vereadora Miriam Fashini Barbosa. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 11.723, barra 2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para a execução das emendas oriundas da discussão participativa do PPAG 2016-2018, para o exercício de 2018, incidente sobre a ação 2051, implantação e construção de barragens, e sobre a ação 1032, construção de reservatórios de médio e de pequeno porte, relativas à construção de barragens e reservatórios na bacia do Rio Fanado. Adiar a votação do requerimento Ordem do dia, terceira fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Ordem do dia, terceira fase, passa-se à terceira fase da comissão, retornando, colocando então aqui o adiamento em votação o adiamento de votação do requerimento número 11.723, barra 2018 os deputados que assim concordam permaneçam como se encontram os contrários se manifestem aprovado então o adiamento da votação do requerimento agora sim na terceira fase passando a leitura dos requerimentos de comissão requerimento de comissão número 4, barra 2019 excelentíssimo senhor presidente da comissão de minas e energia o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada visita à represa Bortolã ribeirão das antas no município de Poços de Caldas para verificar as condições técnicas da represa da referida empresa e se elas são capazes de garantir a segurança da população e proteção ao meio ambiente em toda aquela região 29 de janeiro de 2019 deputado Dalmo Ribeiro Silva PSDB excelentíssimo senhor presidente da comissão de minas e energia o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada visita à barragem de alcoa alumínios no município de Poços de Caldas para verificar as condições técnicas da barragem da referida empresa e se elas são capazes de garantir a segurança da população e a proteção ao meio ambiente em toda aquela região deputado Dalmo Ribeiro da Silva PSDB requerimento de comissão número 40 barra 2019 deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater os riscos de danos ambientais na região da mina do urânio em Caldas hoje desativada bem como as medidas já efetivadas e as que deverão ser adotadas para recuperação e descontaminação da área degradada e ainda necessidade de adoção de medidas mitigatórias e de compensação ambiental para o município 3 de fevereiro de 2019 deputado Dalmo Ribeiro da Silva PSDB requerimento de comissão número 49 barra 2019 excelentíssimo senhor presidente da comissão a deputada que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada visita ao empreendimento minerário da mineração Ibirité limitada no córrego do Feijão no município de Brumadinho para conhecer e averiguar as estruturas existentes no empreendimento e os impactos causados à população e ao meio ambiente pela atividade minerária realizada no local tendo em vista proximidade da mina córrego do Feijão da mineradora da Vale deputada Ana Paula Siqueira da Rede 4 de fevereiro de 2019 requerimento de comissão número 74 barra 2019 o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debaquer as possibilidades de construção de barragens de rejeito de minério com métodos mais seguros 7 de fevereiro de 2019 deputado doutor Jean Freire requerimento de comissão número 80 barra 2019 o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada visita às barragens que contém rejeitos oriundos da mina de urânio no município de Caldas para apurar o cumprimento das medidas compensatórias e mitigadoras outrora propostas e ainda verificar sobre as condições técnicas em que as mesmas se encontram e se elas são capazes de evitar quaisquer danos às pessoas e ao meio ambiente 30 de janeiro de 2019 deputado Dalmo Ribeiro comissão, requerimento de comissão número 86 barra 2019 o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater a precária infraestrutura na rede elétrica do noroeste de Minas 8 de fevereiro de 2019 deputado Bosco requerimento de comissão número 87 barra 2019 o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública no município de João Pinheiro para debater a precária infraestrutura da rede elétrica do noroeste de Minas 8 de fevereiro de 2019 autoria deputado Bosco requerimento de comissão número 88 barra 2019 o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater o risco iminente de rompimento de barragens de Barão de Cocás e de Itatiaio Sul 11 de fevereiro autoria deputado doutor Jean Freire requerimento de comissão número 145 barra 2019 o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável para debater os riscos de danos ambientais na região da mina de urânio em caudas hoje desativada bem como as medidas já efetivadas e as que deverão ser adotadas para recuperação e descontaminação da área degradada e ainda necessidade de adoção de medidas mitigadoras e de compensação ambiental para o município 3 de fevereiro de 2019 autor deputado Dalmo Ribeiro requerimento de comissão número 147 barra 2019 o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 103 e do regimento interno que seja encaminhado ao diretor-presidente da Agência Nacional de Águas pedido de informação sobre a identificação e localização de todas as barragens de rejeito de minério localizadas no estado de Minas Gerais como os respectivos laudos de categoria de risco e dano potencial associado e ainda informe quais os procedimentos foram adotados com as barragens deste estado que apontaram algum comprometimento na segurança segundo aponta o último relatório de segurança de barragens 14 de fevereiro de 2019 autor deputado Mauro Tramonte requerimento de comissão número 216 barra 2019 o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater a incidência de risco das barragens localizadas no estado de Minas Gerais e os mecanismos que serão utilizados para a realização de suas desativações 18 de fevereiro de 2019 autor deputado Mauro Tramonte requerimento de comissão número 323 barra 2019 a deputada que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública no município de Caeté para debater os impactos da retomada da mineração na Serra da Piedade 22 de fevereiro de 2019 autora deputada Ana Paula Siqueira nos termos do artigo 173 terceiro do regimento interno deixo de receber o requerimento número 325 barra 2019 por ser idêntico ao requerimento número 323 barra 2019 em tramitação requerimento de comissão número 328 barra 2019 a deputada que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a visita e a barragem mina engenho no município de Rio Acima para apurar as condições de abandono em que se encontra o empreendimento único do estado a ser considerado de alto risco de vazamento 22 de fevereiro de 2019 autora deputada Ana Paula Siqueira requerimento de comissão número 334 barra 2019 o deputado que subscreve requer a vossa senhoria conforme o artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública desta comissão para discutir as condições de segurança da hidrelétrica PCH Mucuri Queiroz Galvão energia elétrica e as possíveis medidas de mitigação de uma eventual ruptura para o município de Carlos Chagas em especial o distrito de Presidente Pena autor deputado Celinho Cintrocel requerimento de comissão ainda sem número o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater medidas relativas às concessões vincendas a curto prazo de represas de geração de energia elétrica da CEMIG 28 de fevereiro de 2019 autor deputado Virgílio Guimarães requerimento de comissão também sem número o deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater a questão mineral e a recuperação ambiental na Serra da Piedade 28 de fevereiro de 2019 autor deputado Virgílio Guimarães do PT recebo todos os requerimentos para serem apreciados na próxima reunião desta comissão ainda alguns requerimentos aqui para a gente poder receber eu peço só um pouquinho mais de paciência dos colegas para eu fazer a leitura de todos para que a apreciação seja feita na nossa próxima reunião ordinária da comissão Bom, como todos os requerimentos são de minha autoria passo então a presidência ao deputado Ulisses Sim, senhor presidente recebo então os requerimentos o deputado repórter Rafael Martins o deputado que a subscreve nos termos do artigo 100 do regimento interno solicita que seja realizada audiência pública para debater a situação em que se encontra as barragens de resíduos ou rejeitos de mineração e os procedimentos a serem adotados pelo Estado e pelas empresas para descaracterização de estruturas construídas pelo método amontante conforme determina o parágrafo primeiro e segundo dos artigos 13 da lei 23.291 291 de 2019 recebe também do deputado Rafael Martins o requerimento que seja realizada audiência pública para que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais apresente os resultados do inquérito policial e da perícia criminal destinados à apuração das causas do rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão de propriedade da mineradora Vale S.A. Também do deputado Rafael Martins requerimento que seja realizada audiência pública para debater a segurança e a regularidade dos empreendimentos minerários e os conflitos em torno da atividade minerária também do deputado Rafael Martins do PSD requer que seja realizada audiência pública para debater alternativas tecnológicas de beneficiamento do minério de ferro também requer que seja realizada audiência pública para debater o descomissionamento de minas com apresentação de casos de sucesso também do novo deputado requer que seja realizada visita a empresa ferro mais mineração S.A. no município de Ouro Preto para conhecer o processo de beneficiamento do minério de ferro que dispensa necessidade de acondicionamento dos resíduos e rejeitos em barragens também do deputado repórter Rafael Martins do PSD requer que seja realizada audiência pública para debater as possibilidades tecnológicas de reprocessamento dos resíduos de mineração e seu reaproveitamento na construção civil e na pavimentação de vias o deputado Rafael também requer que seja realizada audiência pública para debater a necessária integração socioeconômica e ambiental da atividade minerária em Minas Gerais o deputado que a subscreve deputado Rafael Martins requer que seja realizada audiência pública para debater a situação das perspectivas da mineração de nióbio em Minas Gerais também do deputado repórter Rafael Martins que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater a geração de energia fotovoltaica e as perspectivas do setor em Minas Gerais também do deputado Rafael Martins requer que seja realizada audiência pública para debater a geração de energia eólica eólica e as perspectivas de expansão do setor no estado de Minas Gerais requer também que seja realizada audiência pública para debater a produção e a situação do mercado de etanol e a participação do setor sucroalcooleiro na produção de energia elétrica cogeração também de autoria do deputado repórter Rafael Martins do PSD requer que seja realizada audiência pública para debater o biodiesel e suas perspectivas no estado de Minas Gerais requer também que seja realizada audiência pública para debater a exploração de lítio no Vale de Equitinhonha e a agregação de valor na cadeia produtiva deste mineral requer também que de autoria do deputado Rafael repórter Rafael Martins que subscreve esse requerimento requer que seja realizada audiência pública para debater a elaboração do novo código nacional de mineração são esses requerimentos apresentados devolvo a presidência ao nobro deputado Rafael recebo baixo para avaliação na próxima sessão ordinária da nossa comissão muito bem gostaria de antes de encerrar essa reunião fazer algumas considerações aqui para os colegas deputado Ulisses deputado Guilherme que esses requerimentos que foram apresentados por mim eles foram debatidos com a nossa consultoria e nós tivemos a ideia de trabalhar de forma estratégica como se fosse uma espinha dorsal da nossa comissão então é um calendário de atividades para que nós possamos ter discussões ações pontuais ao longo de todo o ano é óbvio que a medida que nós fomos avançando com a comissão outros requerimentos outros pedidos de visitas e outras audiências públicas serão sugeridas e serão pedidas pelos colegas deputados mas para que nós otimizemos o nosso tempo para que a gente transforme essa comissão em uma comissão de fato produtiva nós tivemos a ideia de traçarmos uma espinha dorsal uma linha cronológica do tempo para que a gente tenha discussões ao longo de todo o ano que a gente tenha debates e visitas e audiências públicas ao longo de todo o ano para que de fato a gente como eu disse transforme essa comissão em uma comissão produtiva e que dê a resposta que a população mineira espera de nós uma comissão muito importante que nós precisamos trabalhá-la com com muita dedicação não é isso? para as considerações finais algum colega quer fazer uso da palavra gostaria apenas de parabenizar a iniciativa dizer que é excelente a gente está em uma comissão que tem um plano de trabalho bem definido e um plano de trabalho que ao mesmo tempo em que ataque e se preocupa em resolver e colaborar para a solução do problema urgente que a gente tem sobre as barragens em Minas Gerais não perde o olhar para o futuro e para a construção do que vai ser o nosso estado especialmente na área de energias renováveis a iniciativa é louvável está de parabéns gostei demais do plano de trabalho vai ser muito bom poder trabalhar aqui junto ótimo e ainda não foram datadas ou datados os requerimentos justamente por isso para que a gente ao longo do ano trabalhe essas datas de forma estratégica e de forma mais organizada presidente eu queria da mesma forma registrar que a importância dessa sua iniciativa no sentido de propor um cronograma de trabalho de estudo e aprofundamento no tema mas sugerir que a gente pudesse fazer talvez uma reunião de trabalho de bastidor com toda a comissão obviamente a iniciativa individual de cada parlamentar e de vossa excelência como presidente é legítima mas ao propor um cronograma da comissão que a gente pudesse ouvir os demais deputados e obviamente junto com a comissão técnica da casa que tem uma experiência já de uma bagagem de trabalho aqui para que a gente possa pontuar talvez não só nos temas que vossa excelência foi profundo em buscar várias temáticas que a comissão tem por característica e obviamente vai trabalhar nesse sentido mas num cronograma e buscando até os demais digamos requerimentos que já foram apresentados acho que podem aperfeiçoar aprofundar ou direcionar um cronograma dentro de uma linha de trabalho em que a comissão de forma coletiva possa se empenhar então mais registrar a importância dessa sua iniciativa para que de alguma forma provoque a todos os membros um aprofundamento e talvez uma participação numa linha de sugestão de um cronograma ou algumas outras temáticas que possam vir a anortear o nosso trabalho de forma organizada e planejada parabéns nesse sentido e conte com o nosso apoio excelente deputado concordo com o senhor e já proponho para a semana que vem antes da nossa próxima reunião ordinária de quinta-feira que a gente faça mesmo esse encontro para o aprimoramento é uma espinha dorsal é óbvio que a gente quer a participação de todos os colegas então já fica já registrada a nossa reunião dos colegas da comissão para que a gente já venha na próxima quinta-feira com a definição já desse cronograma e também ressaltar aqui o que foi dito e já deixar combinado como regra nessa comissão de nós recebermos os requerimentos e sempre apreciá-lo na semana seguinte para que a gente não atropele para que os assuntos sejam melhor discutidos por essa comissão presidente me permita também é natural na casa e neste momento em que a gente vive essa questão da mineração latente no dia a dia não só do parlamento mas do povo mineiro e por que não falar da população brasileira e obviamente cobra-se do parlamento um resultado e uma resposta mais efetiva nesse sentido então vai acontecer obviamente durante todo o processo como não foi diferente hoje requerimento de vários deputados que vão que tenta vão obviamente sugerir pautas e a partir do momento que a gente realmente tiver esse cronograma pode facilitar o debate até com os demais deputados porque obviamente não vão estar acompanhando um processo de construção de uma narrativa ou de uma temática ou de um aprofundamento de estudo na verdade que a nossa comissão como vossa excelência está direcionando vai propor mas a gente vai poder nesse sentido buscar dos demais deputados com esse cronograma divulgando e eu sugiro obviamente depois da nossa reunião que a gente divulgue isso para toda a Assembleia para que os demais assuntos que venham a surgir durante o nosso trabalho possam ter a compreensão dos demais deputados também acho que a comissão pode ser mais construtiva nesse sentido que a iniciativa de vossa excelência tenha nos demais deputados também essa percepção acho que vai ser vai ser importante que a comissão diante de toda a temática que a gente vai desenvolver aqui tenha esse viés também a partir da iniciativa que vossa excelência aqui propõe muito bem deixa eu só fazer o registro aqui da visita toda especial que nós recebemos aqui nesta manhã visita dos alunos da primeira série do segundo grau do SESI Senai de Santa Luzia que vieram participar hoje do programa Educação para a Cidadania da Escola do Legislativo sejam todos vocês muito bem vindos viu essa aqui de fato é a casa de vocês é a casa das decisões do nosso estado então que vocês possam cada vez mais participar das discussões que são debatidas aqui nessa casa e podem ter a certeza de que serão sempre muito bem recebidos por essa comissão de Minas e Energia tá bom apresentando a vocês os nossos colegas deputado Ulisses deputado Guilherme e eu deputado repórter Rafael Martins não 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 tem os cursos deles não 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 então tá bom gente é cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um excelente dia a todos a presidência para o público